Oi gente, vocês sabem que eu adoro flores, adoro decorar minha casa e adoro receber e estar sempre com a casa bonita. E por isso hoje eu quero dar uma dica para vocês sobre como deixar sua casa bonita com plantas artificiais, porque a gente não consegue sempre manter a casa com flores naturais já que elas morrem e são muito caras. Então, em parceria com a Regina Festas, eu adquiri alguns itens de plantas artificiais e vou montar alguns arranjos para vocês aqui. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Vou começar montando uma mesa lateral, uma mesa redonda, que às vezes é difícil de montar. E por isso eu quero dar ideias para vocês de como trazer a altura exatamente utilizando esses arranjos. Eu vou começar colocando alguns livros. Eu sempre gosto de decorar a casa com livros e os livros também servem para dar altura nas peças. Depois, eu vou colocar esse vaso, que é um vaso muito grande que eu tenho. E esse arranjo aqui foi todo feito com essa plantinha que eu estava mostrando para vocês. E é super, super parecida com a as natural e você pode deixar na sua casa, enfim, eternamente, que ela não estraga. E você não precisa ficar trocando água nem ficar trocando de flor. Para combinar com esse vaso, eu vou colocar essa peça aqui e uma outra peça da mesma cor, menor. Sempre que montar uma mesa de decoração, seja de bolo, seja lateral, sempre tem que ter um ponto mais alto e ir descendo para o mais baixo. E aí você vai virar a mesa para onde for o centro da sala, vindo do mais alto para o mais baixo. Nessa peça, eu vou colocar essa bolinha de folhagem, que também é uma graça. Eu vou colocar essa daqui, que é maior. E vou colocar um outro vaso com uma outra folhagem artificial em cima do livro para ter uma simetria de altura com esse outro arranjo. Para completar, eu vou colocar umas faixinhas douradas que combinam com os vasos. Esses vasos são vasos de murão, que é o material deles. Vou colocar aqui. E para finalizar, um vasinho pequeno, fazendo uma composição com esse daqui, e um outro menorzinho, tampando esse buraco que ficou na mesa. Então, essa é uma forma de decorar a sua casa, manter ela sempre verde, alegre, trazer vida para dentro de casa, com plantas que são artificiais, mas que não tem cara de ser uma coisa artificial, tem realmente cara de ser natural. E você pode também juntar arranjos de flores e misturar com essas plantinhas, que fica muito bonito também. Então, essa é uma forma de decorar a casa com plantas artificiais. E agora eu quero mostrar para vocês como montar uma mesa de jantar para receber em casa com plantas artificiais também. Gente, agora que vocês aprenderam a decorar uma mesa lateral para colocar na sua sala com plantas artificiais, eu vou mostrar como decorar uma mesa de jantar para o jantar ou para o almoço, utilizando também plantas artificiais. Aqui eu separei várias plantas, todas são da Regina, e eu vou mostrar algumas, não vou utilizar todas, mas eu queria mostrar as opções, tá? Essa daqui é a mesma planta que a gente estava usando ali dentro. Eu coloquei todas em vasos azuis, que é o... minha varanda é toda azul, toda com esse azul e branco, eu adoro azul e branco, e eu acho que fica muito bonito com esse verde. Então, essa daqui é a mesma planta, a bolinha de buchinho, que a gente pode colocar nessas peças redondas e fica muito parecida. Essa planta aqui, que eu também usei lá dentro, eu coloquei... essa planta, ela vem numa... num potinho como esse. Então, eu simplesmente tirei, coloquei uma espuma floral e espetei aqui pra que ela... porque o potinho não cabia dentro do vaso, tá? E aqui dentro desse vaso maior, tem essas plantas, que eu vou utilizar, essas duas no pote, e depois eu vou tirar essas duas do pote, porque não cabem, e vou espetar lá pra fazer um arranjo maior, no caso, que vai ficar no meio. aqui é a mesma planta dali, que eu vou fazer uma composição. E essa daqui é uma folhagem de era, é impressionante como ela é parecida com a natural. Então, esse aqui é um arranjo de era, ficou um arranjo muito bonito, mas um arranjo muito alto pra colocar no centro de uma mesa de jantar, ou enfim, de convidados. Então, é só pra vocês verem, e aqui é uma... os talos da floreção de plástico mesmo, tá? Mas é muito parecido com o natural, muito bonito, e como não daria pra colocar nessa mesa, eu sugiro que coloque num aparador de bebidas, ou onde vai ficar a comida, porque tem uma altura boa pra isso, tá bom? Então agora eu vou mostrar como que eu vou montar o centro dessa mesa utilizando somente vasos e plantas artificiais, e depois eu vou montar a mesa completa pra vocês verem. Tchau, 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 tchau. Gente, então eu montei esse arranjo aqui no centro da mesa, com quatro dessas plantinhas que eu mostrei pra vocês, e sempre que for montar uma mesa comprida assim, como é difícil preencher só com um arranjo no centro, eu coloco outros vasinhos espalhados pra preencher mais. Então aqui eu coloquei, e eu gosto muito de ficar harmônico e simétrico, então eu coloquei a mesma planta de um lado e do outro, essa é um pouquinho mais alta, e aqui essa, que é um pouquinho mais baixa, então a mesma planta que tem desse lado, tem desse lado. Então a parte do centro da mesa está pronta. Se fosse um jantar, você pode espalhar velas entre as plantas, velinhas. Se for um almoço, não precisa, então basta montar a mesa completa, vocês vão ver como vai compor muito melhor e vai ficar muito mais bonito. Então agora eu vou montar a mesa pra mostrar pra vocês o cenário da mesa compondo essa decoração de plantas e as plantas compondo a decoração da mesa. Bom, gente, então a nossa mesa já está pronta. Como eu falei, eu utilizei os vasos azuis e folhagens e utilizei também uma louça azul com amarela pra combinar com a cerâmica. E eu trouxe aqui uma folhagem que é uma folhagem de orquídea. Não é uma folhagem natural, mas como eu falei pra vocês, é muito bonita, até brilhosa. E eu vou fazer um porta guardanapo com ela. Então você vai precisar de um guardanapo, eu vou usar um guardanapo de linho, 50 por 50, que é a medida, é a medida que eu mais gosto. E eu peguei um porta guardanapo simples, que é um porta guardanapo de ratão, que tem uma base de alumínio. E eu vou colocar o guardanapo aqui. Precisa fazer muita manobra. E dentro eu vou colocar essa folhagem de orquídea. Eu vou abrir ela um pouquinho, pra ela ficar mais bonita. Sei que ela tem até a raizinha, que é a raiz da orquídea. Então ela é bem natural. E vou colocar aqui dentro do guardanapo. Então vai ficar, eu vou colocar desse lado aqui, que eu acho que vai ficar melhor. E tá pronto um porta guardanapo diferenciado, com bastante vida. Se você quiser, você pode também enrolar esse talinho aqui, e prender no porta guardanapo, mas eu não acho que precisa. e é só colocar no prato. E a mesa fica pronta. Gente, a mesa tá pronta. Como eu disse pra vocês, é uma mesa simples de montar, com bastante verde, bastante plantas. As plantas não são de verdade, mas dão um efeito, como se fossem de verdade. E eu utilizei até, nos porta guardanapos, folhas, pra que ficasse ainda mais viva a decoração. E misturando com essa louça azul, eu acho que ficou muito legal. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Sigam o canal, comentem, me falem o que acharam. E deixem comentários falando, me dando sugestões, de outras decorações que vocês querem ver aqui. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti